Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No sábado, no domingo, a gente dá uma folguinha aqui para os advogados, porque tem gente que diz que eles não fazem nada, mas tem gente que diz que fazem. Então, a gente, para não ficar nessa dúvida aí, a gente dá uma folguinha para os advogados que participam desse programa. Não, estou brincando com eles. Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui respondendo as perguntas de vocês. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas elas são respondidas. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí na tela. Vocês podem aproveitar e mandar todas as perguntas por aqui, porque eu já disse, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Eu hoje vou tratar de direito de família e sucessões. E quem vai responder as perguntas de vocês é o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machadinho. Graças a Deus, contigo. É, comigo tudo bem, está bem. Eu vou botar aqui os óculos, porque tem muita pergunta, doutor. E a primeira veio lá da cidade de Novo Hamburgo. Tem uma filha de 19 anos que terminou os estudos e já trabalha. Quando posso parar de pagar a pensão? Sempre assisto o programa, diz esse anônimo lá de Novo Hamburgo. Olha, primeiramente, aí ficamos muito felizes com os nossos telespectadores, né? Seja os novos que estão conhecendo o programa ou os habituais. Então, vamos tentar ajudar aí o nosso amigo. Olha, existe uma ideia, uma falsa ideia de que o adolescente ali, o jovem adulto completou 18 anos, cessa o direito de receber alimentos. Sempre gosto de falar que a pensão alimentícia, ela é muito, tem que ser avaliado no caso a caso. Então, completou a maioridade, está trabalhando, não necessariamente significa que consegue sustentar. A gente sabe que cada vez mais o início da vida profissional, a inserção no mercado de trabalho, ela é demorada. Então, a gente leva alguns anos, né? A gente, eu estou me inserindo aqui, eu estou me enxergando quando eu me formei e tinha um salário inicial que eu não me sustentava. Eu morava com meus pais, eles precisavam me ajudar com questões de saúde, questões médicas, aprimoramento dos meus estudos. Então, o caso que eu sugeriria para o nosso telespectador, ele tem que avaliar se com a renda dessa filha, ela já se sustenta de uma forma digna, digamos assim, consegue arcar com as suas necessidades médicas, um plano de saúde eventualmente, enfim, moradia, ou se ela ainda precisa de um auxílio para completar o mínimo que ela precisa para ter uma vida digna. Então, assim, é o caso a caso. Ele vai ter que entrar, se ele quer questionar realmente isso, ele vai ter que entrar com uma demanda e demonstrar a renda dele, a renda da filha e a necessidade dessa filha, né? A gente chama o binômio, binômio que rege as questões referentes ao direito alimentar, é a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Então, essas duas questões, esses dois elementos têm que estar equacionados. Esse pai tem que poder pagar o que está sendo pago e o recebedor tem que necessitar desse valor. Quando um filho completa a maior idade, ele tem que demonstrar que precisa. Quando ele ainda é menor de idade, existe uma presunção. Presume-se que precisa porque não trabalha, porque é completamente dependente dos pais. Então, a resposta não é absoluta para o nosso telespectador, ela é depende se essa filha se sustenta confortavelmente, de forma digna, com o valor do salário dela. A pergunta agora vem lá da cidade de Sapiranga e quem nos pergunta é o Clodoaldo. Minha sogra faleceu há poucos dias. A minha companheira, de 22 anos, quando retorna do velório e após ter resolvido tudo em relação à mãe dela, chegou em casa e disse que queria se separar de mim, que ia sair de casa. Diz-se que agora não precisa mais de mim. Temos um terreno com contrato de compra e venda, onde construímos uma casinha. Ela disse que não quer nada. Aí, ele pergunta aqui, o Clodoaldo, temos dois filhos menores de idade e o que fazer, doutor? Bom, vamos começar a responder do fim para o início, considerando a questão que eu julgo mais importante, que são os filhos. Toda a questão de regulamentação de direito de convivência e guarda e pensão alimentícia dos filhos, ela tem necessariamente que ser levada ao judiciário. Ainda que seja de forma consensual, que esses pais concordem, eu vou conviver de as tais, tu vai conviver de as tais, eu vou pagar pensão, eu vou custear isso, tu vai custear aquilo. Tem que ser via judicial, via um processo judicial que pode ser consensual. Por quê? Porque quando há direitos de menores, de crianças, adolescentes, o Ministério Público, enquanto fiscal, participa também. Para ver se todos os direitos dessas crianças estão sendo assegurados. Então, a não ser que eles estejam muito acertados e tranquilos em deixar uma convivência livre, tem uma relação muito boa, não precisaria necessariamente. Agora, com relação à questão dos bens, também é algo que não dá para deixar assim solto e sem regulamentar, regularizar. Porque eles têm bens adquiridos conjuntamente e que para um ou outro vender, eles vão ter que regularizar registralmente isso aí. Então, o ideal é que eles façam, é uma união estável, pelo que ele disse. Se for uma união não documentada, eles vão ter que fazer um reconhecimento e uma dissolução de união estável com partilha de bens. Como são só questões patrimoniais, isso pode ser feito em tabelionato, em cartório. Isso eles podem fazer. E os dois juntos lá, dizer, nós adquirimos esse bem, vivemos em união estável, de tal tempo, a tal tempo, queremos regularizar essa união, encerrar ela e fazer a partilha de bens. Se eles não tiverem entendimento, essa questão também vai ter que ser submetida ao judiciário. Eu recomendaria que eles sentassem e realmente deixassem as claras o que é que eles querem fazer com relação ao patrimônio, ainda que ela tenha dito, ah, quero abrir mão. Ela pode, em X anos, dizer, não, mudei de ideia. E daí eles vão ter uma bronca lá de anos atrás para resolver. Sentem, veem como é que vai ser a questão da convivência dos filhos, tentem chegar a um acordo e encaminhar de forma consensual. Mas ela, sozinha, ela não tem direito de resolver as coisas? Não, a não ser que ela entre com um processo, mas ele vai ser trazido, esse processo, enfim, para responder, para ser representado nos direitos dele. Mas, não, sozinha não. Até porque tem menores, né? Claro. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Ele diz o seguinte, eu lembrei, eu gosto de lembrar sempre aqui que as perguntas feitas por anônimos ficam registradas aqui sempre, como todas as perguntas, ficam registradas pela Maria Lúcia. Tem uma filha de três anos que mora com a mãe e os avós. Tive problemas com a mãe dela. Falei que gostaria de pegar a minha filha para passar a semana comigo, na parte da tarde, sendo que reservei o horário para isso, mas ela me impediu de pegar e disse que só pegarei a filha no domingo. Pode isso, doutor? Não, não pode. Primeiramente, o pai não gostaria de pegar, ele tem o direito de pegar. E mais do que o pai ter esse direito, eu gosto sempre de referir e repetir isso aqui. O direito é dos filhos. O direito é da criança e do adolescente de conviver com o pai e com a mãe. Então, não está correta a postura dessa mãe. Se esse pai está tentando conviver com o filho, com a filha, de forma consensual, e a mãe está obstaculizando, ele pode entrar em juízo, sim, com uma ação, e ele vai ter direito a mais tempo do que ele está achando que ele tem, se é só um domingo. A filha tem três anos, né? Às vezes, quando a criança é pequena, se ela está já há um tempo, às vezes ela fica mais tempo com a mãe, o pai e a mãe já estão separados, a convivência se dá gradativa. Às vezes, sem pernoite, sem dormir na casa do pai ou da mãe. Eu sempre gosto de falar pai e mãe porque existem casos inversos. A criança reside com o pai e convive em outros dias com a mãe. Mas esse pai vai ter, sim, direito, a criança vai ter direito à convivência que vai sendo aumentada gradativamente. Então, esse pai que não se conforme com essa negativa da mãe e busca os seus direitos. Ele pode exigir que a criança fique com ele durante as tardes? Pode. Ele vai pedir, ele vai requerer fim de semanas alternados, que é regra geral, e provavelmente vai ter, quase com certeza, arriscaria dizer, dias durante a semana também. Porque fim de semanas alternados é muito pouco. É muito. Então, hoje é fixado os fins de semanas alternados e dias durante a semana também. Que bom. O José Carlos, ele pergunta aqui. Gostaria de saber como fica no divórcio a situação de uma empresa que foi constituída durante o casamento. Apenas eu toco o empreendimento, diz o José Carlos. Bom, vamos presumir que o regime seja o da comunhão parcial de bens. Se for o da separação, o que está no nome de um, de A é de A, e o que está no nome de B é de B. Agora, regime da comunhão parcial, o que leva o nosso telespectador a ter essa dúvida. Todo e qualquer bem construído durante, adquirido e construído durante a relação, salvo recebido de herança ou fruto de uma herança ou doação que tenha sido vendido e substituído por esse bem, é partilhável. Então, essa empresa, como ele bem disse, constituída durante o casamento, ela é partilhável, sim, assim como seus frutos, a sua valorização, a depender do segmento da empresa, eu teria que entrar em um detalhamento um pouco mais profundo que até para advogados da área ele é controvertido. Mas ela tem direito, sim, a parte nas cotas societárias dele. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está nos dando o prazer de responder a todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui. Doutor Pedro, o senhor tem ido muito lá na Rossete ou não? Não, mas hoje passei na frente dela. Eu moro pertinho ali, então quando eu venho para esse lado eu passo, mas eu não tenho entrado ali. Tá bom, então. Muitas lembranças, muita saudade. É verdade mesmo. A dona Marisa diz que meu pai faleceu e a ex-companheira dele está no apartamento onde moravam. Ela tem pago o condomínio e o IPTU do imóvel. Está certo isso? Ou teriam de ser todos os herdeiros a arcar com essas despesas? Ela precisa prestar contas? Pergunta a dona Marisa. O dever de pagamento das despesas do imóvel, ele é do possuidor, de quem está residindo. Eu gosto sempre de fazer a relação com o aluguel. Quando tu alugas uma casa, um apartamento, quem é que paga as despesas? Quem está alocando. Então eu gosto de dar esse exemplo que ele é mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Então sim, se a viúva está residindo no apartamento, é, compete a ela pagar as despesas, afinal ela que está usando, fruindo do imóvel. E eles presumam que sejam herdeiros também do imóvel, o telespectador e eventuais irmãos que ele tenha. Eles têm direito sim de verificar se as despesas estão sendo pagas. O IPTU é muito fácil de verificar. Em qualquer cidade, entrar no site da prefeitura, no link lá, IPTU, põe às vezes a endereço, CPF e consegue verificar se está tudo quitado. Se não tiver, também acusa ali. Condomínio, junta a administradora do condomínio também, não é muito difícil, ou ao síndico. E eles, enquanto herdeiro do imóvel, de parte do imóvel, têm o direito sim, inclusive de cobrar, digamos assim, da viúva que está lá residindo no imóvel, porque as dívidas de imóvel, condomínio e IPTU, o imóvel responde por elas. Então, se elas não estão sendo pagas, o imóvel pode ser, as dívidas podem ser cobradas judicialmente e o imóvel pode ir a leilão. Então, os coproprietários têm o direito sim de saber, sob pena de perder o imóvel por, enfim, inadimplência de um ou outro que está residindo ali. Então, ele tem esse direito sim de saber. A dona Rosângela quer saber o seguinte, qual a diferença entre tutela e curatela? Elas são definitivas? Quais as funções de cada uma? E daí, doutor? Olha, primeira vez em três anos que submetem uma pergunta sobre tutela e curatela. Fico muito feliz com essa oportunidade. Então, vamos lá. Tutela é dos filhos menores, dos filhos, dos menores, menores de 18 anos. Vamos imaginar, então, que o pai e mãe, ou um ou outro, faleça. Esses filhos vão ser postos, como a gente ouve falar, assim, informalmente, em tutela. Ou um tio, um irmão, um parente consanguíneo que estiver mais próximo, ou em não havendo um parente, alguém que seja de proximidade da família e da confiança dos pais. Vão ser postos em tutela. Esse tutor vai administrar, vai se responsabilizar pela vida, pelo crescimento, desenvolvimento, ensino, educação, como se pais fossem, da melhor forma, administração de bens eventualmente recebidos. A curatela é das pessoas permanentemente ou transitoriamente incapazes. Alguém que tenha alguma situação mental que a impossibilite de tomar as decisões da sua vida, de administrar seus bens, seja transitória, seja permanente uma deficiência mental, qualquer situação que a gente tem que cuidar muito para não falar, né? Uma doença mental, não se diz mais doença mental hoje em dia, ou se falava antigamente um retardo, né? São muito pejorativos esses termos. Mas alguém que tem alguma síndrome de Down, por exemplo, ou alguém que está em uma situação permanente, seria um exemplo. Ou alguém, por exemplo, que teve um AVC e está temporariamente impossibilitado de administrar seus bens, pagar suas contas. ou uma situação de alguém com Alzheimer, por exemplo. São os casos de interdição. Quando uma pessoa é interditada, independente da idade, ela vai ter um curador. Curatela vai ter um curador que vai administrar os seus bens e cuidar da sua vida. Se a pergunta é definitiva ou não, a tutela cessa quando a criança ou adolescente, o adolescente atinge a maioridade. A curatela, se for alguma situação transitória, de um AVC, por exemplo, que a pessoa se recupere, ela vai cessar no momento em que a pessoa se recuperar e puder novamente administrar a sua vida. Então, é assim que funciona. Doutor Pedro, a Maria Lúcia me lembrou aqui de um problema bem atual, que é da atriz essa, que está abandonando os pais, que agora não sei o quê. Então, os pais ficavam com 98% e ela com 2%. Isso pode ou não? Não, não pode. É que, no caso, eles eram os pais. Então, não tinha uma fiscalização muito diferente de quando não são os pais, que existe um processo para conceder a tutela aos terceiros e esse processo vai ser submetido à fiscalização e prestação de contas, com fiscalização do Ministério Público. No caso deles, claro, ela tinha bens, empresas, provavelmente, esses pais a representavam nessas empresas. Mas eles eram os pais. Não se presume que os pais, enfim, queiram o bem dos filhos e não vão os prejudicar. Mas, não apenas legalmente, claro, essa situação dela não me parece, não, certamente não é correta como moralmente, digamos assim, gente. São os pais dela, eles administraram, eles se aproveitaram do patrimônio que a filha adquiriu com o trabalho dela. Então, não, é uma situação, eu ia até cuidar a palavra que eu vou dizer, mas, assim, escandalosa, escandalosa. É verdade. Eles não eram tutores? Eles eram tutores por natureza, digamos assim. Eles eram pai e mãe, então eles eram. O pai e a mãe sempre são os tutores. Hoje se usa tutor para animais, o tutor do cachorro. São os responsáveis, são quem tem que assegurar que os interesses dos filhos estão sendo respeitados. Não me parece que um pai e a mamãe que fica com 98% dos rendimentos que a filha está aferindo, estão representando, estão militando pelo bem-estar, pelos direitos dela. Então, a situação é extrema. É, é muito complicado. Muito complicado, é. Tem a pergunta aqui do Mário César. Minha mãe é viúva e herdou três casas do meu pai. Agora estou negociando com ela a compra de uma dessas casas. Meus irmãos não querem que isso aconteça, pois dizem que os imóveis são herança deles também. Minha mãe pode me vender a casa? Pergunta ao Mário César. Olha, essa questão, ela é, a gente vê muito reiteradamente, pais, filhos, compra e venda de imóveis entre ascendente e descendente. Não, existe previsão legal no Código Civil proibindo ou condicionando, digamos assim, a compra e venda entre ascendente e descendente, condicionando a anuência dos demais, dos outros. Se os irmãos concordarem e ele já adianta que não estão concordando, ok, pode ser feita essa compra e venda. Por que isso? Muitos pais, querendo privilegiar um ou outro, simulam uma compra e venda quando na verdade é uma doação. Então fazem uma escritura de compra e venda, referem o valor, atribuem o valor ao negócio, mas não há a contrapartida, não há o pagamento do valor. Então é uma doação simulada. E o judiciário, ele se posiciona bem nesse sentido, assim, ele avalia o caso ao caso. Se é um caso que realmente foi comprovado, que foi legítima, a compra e a venda, com o pagamento justo, ok. Mas a regra geral é que os irmãos, os outros filhos, têm que anuir com essa compra e essa venda, entre mãe e filho. E se não anuírem? Pode ser anulada, inclusive, ela pode ser anulada. Pode ser anulada, está bem? Então, o Mário César, que entenda, as coisas são assim. A pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de saber se sou obrigado a deixar o pouco que tenho para um familiar. Não tenho filhos e nem esposa. Pergunta o anônimo. Se ele não tiver pai nem mãe, que seria, completaria ali o rol dos herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheira, ele pode dispor livremente para quem ele quiser. Se ele não dispuser, vão herdar irmãos, sobrinhos, até sobrinhos netos, ou tios, tios-avós. Só que eles não são herdeiros necessários. Então, é só se ele não dispuser nada do patrimônio. Agora, se ele quer testar, ele pode dispor livremente para quem ele quiser. Vou dar o exemplo que eu sempre dou aqui, que era uma coisa que antigamente se fazia. Faz um testamento deixando a integralidade do patrimônio para Santa Casa. Era muito comum se fazer isso antigamente. Ou para um amigo, para uma pessoa mais próxima, para quem ele quiser. Era muito comum fazer isso. Que coisa séria, né? As pessoas deixavam... E, às vezes, tinha um parente que ficava precisando, estava precisando daquilo. Às vezes, não. Muito seguidamente, tem parentes que se ressentem. E há os que aparecem só quando surge uma herança também. Quando surge uma herança. A pergunta agora é do Juarez. Sou solteiro e não tenho filhos. Quero fazer um testamento deixando bem claro como acontecerá a divisão dos bens que tenho e quem receberá. É possível que esse testamento seja contestado? O que fazer para que isso não aconteça? Pergunta do Juarez. Olha, se é possível ser contestado, a gente sempre gosta de dizer a nós, os advogados. Tudo pode ser contestado. Agora, se a contestação vai proceder, é outra história. Primeira recomendação. Faça um testamento público, em tabelionato. O tabelião vai conversar com ele para ver se ele está em plenas faculdades mentais. Porque existe caso. Não, o papai, mamãe e vovô não estavam bem. Ele não podia expressar a sua vontade. Vai fazer no tabelionato, que é o poder estatal chancelando o que ele está manifestando ali. Vai ser entrevistado. O tabelião vai atestar que ele está em plena faculdade mental. E vai redigir a vontade dele e vão ambos assinar. Esse testamento muito dificilmente poderá ser contestado com êxito. E ele pode dispor, sim, livremente, tanto em percentuais, vai x% para um, x% para outro, quanto destinar os bens da forma que ele quiser. Pode sim. Doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e as sucessões. Estive um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Pedro Verde, que deu as respostas. Como eu falei, não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. Deu as perguntas, deu as respostas que eu acho que todos queriam ouvir. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Vou fazer, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto